Bom, aqui quem fala, Benegão, o negócio é o seguinte, vim aqui com a minha banda seletora de frequência pra fazer um show aqui, enfim, de apoio pros professores que tão sendo perseguidos, tão sem salário, enfim, tão sendo descontados de forma covarde e quero dizer que basicamente essa luta é uma luta que é diferente do que os meios de comunicação normalmente propagam, que são os professores querendo só o aumento do salário, que por si só já seria justo, que é um salário bizarramente ridículo pra uma função tão importante, não é só isso. A luta é por um ensino melhor, não só por grana, porque o ensino tá bizarramente sucateado, as pessoas querem só passar os outros de ano sem ensinar porra nenhuma, e as pessoas saem quase do mesmo jeito que entraram, não rola uma evolução, e por essa evolução as pessoas tão brigando também, por essa evolução as pessoas tão sendo descontadas, tão sendo maltratadas, tão sendo violentadas, sabe? Então é basicamente isso, por isso que eu tô aqui, e é isso aí, vamos que vamos, nessa batalha aí pra todo mundo, entendam, essa luta é muito mais do que o salário, é muito mais. formação de ser humano por uma das coisas mais importantes, que é a área escolar. É isso aí. Valeu.